E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mascarado, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois eu explico pra vocês porque eu não estou fazendo vídeo ultimamente. Hoje esse vídeo é pra mim prestar uma homenagem para o grande apresentador Marcelo Rezende, que nos deixou ontem de ontem no hospital, vítima do câncer. Mais uma vez, essa doença maldita venceu. Perdemos grandes nomes como Hebe, Ronald Golias, entre outros. Eu estou fazendo esse vídeo pra prestar uma homenagem pra ele, porque ele era um dos poucos apresentadores que eu gostava. Falando Ratinho, entre outros. Ele sim era um menino de ouro. Ele tornava o jornal, aquele jornal que sempre tinha desgraça, morte e violência, mais engraçado, junto com seu amigo Percival, e sua famosa frase, Corta pra mim, dá trabalho pra fazer, bota exclusivo minha filha. Entre outras coisas, ele sempre divertia nós, sempre, com seu coração tão grande, que mal cabe no peito. Eu estou prestando essa homenagem, porque ele nos deixou. Onde é que ele esteja, estará num lugar muito melhor do que esse que nós estamos agora. Ele irá cortar o lenço, o lenço, a corda do céu, corta pra mim, Jesus. Dá trabalho pra fazer. Eu não sou muito bom com despedida, mas espero que aonde você esteja, você esteja melhor. Você vai fazer muita falta pra nós, menino de ouro. O grande apresentador, Marcelo Rezende. Eu vou mostrar algumas coisas, algumas fotos dele, pra você ver os momentos dele. O Geraldo Luiz não fez o programa, porque ele ficou muito triste, no caso do seu grande amigo, que morreu. O Geraldo Luiz, Marcelo Rezende, era muito um dos melhores amigos. Então, o Geraldo não fez o programa, ele não fez o programa do Domingo Show, ele não quis apresentar, porque seu amigo estava morto. Eu queria saber quais são as últimas palavras do grande Marcelo Rezende, antes de ele morrer. Mas ele fez muito sucesso. Tem aquela frase, que nós estamos na terra, que passagem, que o corpo, que nós não vamos deixar nada pra trás. Tudo que nós temos, só são materiais, quando nós morremos, não vamos deixar nada. Mas ele deixou muita coisa pra trás. Sua família, seus amigos, seus companheiros de trabalho, entre outras coisas. Mais uma vez, eu espero, onde é que você esteja, você esteja bem. Descanse paz. Marcelo Rezende, porta pra mim. E essa é a minha homenagem. Eu não sou muito bom editando, ou eu gaguejo muito, mas... Essa homenagem eu fiz com muito carinho pra ele. A Deus, onde é que você esteja, descanse em paz. Marcelo Rezende. Eu queria mostrar uma coisa. Correto? Essa é uma imagem que tem que entrar pra história. Vai, vem, põe exclusivo, minha filha. Esse beijo, toma juízo nessa cabeça, rapaz. Enquanto ela trabalha, ó, lá. Bota outro lá, meu filho. Não, meu filho, eu tô apontando pra lá. Sujeito não sabe nem a direção do dedo. Como é que é o negócio? Mas você vai pra festa e toma suco? Sim. Você também, não. Suco? Eu? Eu não, que tomo suco, eu sou doente, rapaz. Eu tomo... Você tomou o quê? Eu passo a régua. É. Eu passo a régua. É. É mentira, não passa, não. Eu vou contar uma história. Só tomo o passo do alcoolismo. Fala, fala que eu te escuto. Não, mas eu canto. Tanan, 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 tanan... Então vai, vai. Desculpa, Marcelo, não tá cortando. Cortou. Então corta pra mim, senão... A que corta é só pra mim que corta. Aí pensa... Voltou, voltou. Corta pra mim que corta. Nada! Desde mais a Fabiola aqui no centro de São Paulo, já... Pra eu mostrar... Ninguém fala, é um silêncio. Andei de metrô. Andou de quem? É, tô com esse busanfã, eles iam ficar atrás de você. E a mão? Tá cheio de meleta. Pensa no seguinte. Coloca na tela aí. Abre um pouco a lente, meu filho. Belíssima. Um ser humano normal, abo de arraia, não é... Ai, venha do nome. Pissau, ser ou só. Uma unha francesinha. Francesinha. O que que é isso? Você sabe? É mesmo? É mesmo? Você entende de pintura de... Você foi manicure? Não, é que é francesinho. Aprendi isso na França, né, Marcelo? É? É. Quando eu falei aqui que você era cabeleireiro, me perguntaram se era verdade. Você foi cabeleireiro em Paris. Mancier Percie. Mancier Percie. Você toma uma tendência nessa vida, hein? Sei não, mundo moderno. Pois bem. Olha. Olha. Eu vou direto a... Nossa, Fabiola, abo de arraia da delícia, folgado. Qualquer hora vai levar uma rasteira de um cara desse. Eu vou direto a Manaus com a nossa Fabiola. Eu adoro quando eu a encontro. Ela vem com esse sorriso bonito. Me dá, Fabiola. Pode estar aqui. Cadê a Fabiola? Cadê a Fabiola, meu Deus do céu? Não, não tira esse negócio aí. Ô, cadê a Fabiola? Tá dando uma dibática. Cadê ela? Ô, Fabiola. 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 Fala comigo. Segura aí, guarda aí. Olha só. Gosta de visão na pôr. Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Nossa, que pedra comportada. Você tá gostando? Como é que ele é? Vai segurando aí pra mim. Agora, pera aí. Me dá o dedo. Segura aí. Não, não. Frutas exóticas. Frutas de quem? Frutas de quem? Exóticas. Eu não como negócio exótico, não. Frutas de quem? Eu não como negócio exótico, não. Eu não como negócio exótico, não. Tô nem aí. Tô nem aí. Não, deixa aí. Quem mandou botar isso aí? De onde tiraram a ideia? Pode largar isso pra lá. Televisão é tudo uma conversação fiada, né? Você dá boa tarde pro cara, já falou com o cara, tá com o cara desde manhã. É mesmo? Gostei. Você acha que eu sou um charme? Ai, nossa. É mesmo? Olha, gostei, viu? Não é ruim não, né? E porque ninguém aguenta expondo o negócio errado. Onde eu tô fazendo Cidade de Aérea e botaram o selo do Jornal da Record. Qualquer hora botam do Jornal Nacional. Não, não fala isso. Não deixa a fruta cair. Não deixa a fruta cair. Não deixa a fruta cair. Segura. Ó, pera aí. Só segura. Mostra ali a Fabiola. Pera aí, mostra a Fabiola ali. Segura a fruta, pessoal. Ó, se você tiver sede... Toma uma água. Se você tiver sede... Tenho uma aguinha pra você. Fica... Tchau. 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 Abertura